Confirmada a terceira morte por febre maculosa na região de Campinas. Pelo menos um ou outro óbito é investigado pelo Instituto Adolfo Lutz. A febre maculosa é transmitida por uma bactéria presente no carrapato. Embora possa causar a morte, ela tem tratamento relativamente simples, a base de antibióticos. O Instituto Adolfo Lutz, referência em exames diagnósticos, confirmou ontem a terceira morte por febre maculosa nesta semana. Da dentista e ex-professora Evelyn Santos, de 28 anos. O casal Mariana Giordano, também dentista, de 36 anos, e o piloto Douglas Costa, de 42, que faleceram no mesmo dia que ela, 8 de junho, já tinham sido diagnosticados com a doença. A morte de uma adolescente de 16 anos na noite desta terça-feira, com os mesmos sintomas, ainda está sob investigação. Todos estiveram numa festa na região rural de Campinas, interior de São Paulo, no dia 27 de maio. A febre maculosa é uma infecção causada por uma bactéria. O contágio acontece por meio da picada de carrapatos contaminados. A doença não é transmitida por animais e nem entre pessoas. Os principais sintomas da febre maculosa são febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos, diarreia e dor abdominal, dor muscular, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e solas dos pés, gangrena nos dedos e orelhas e paralisia nos membros. É uma febre hemorrágica e ela pode, crescentemente, ir afetando ou trazendo complicações em órgãos vitais, como o rim, como o pulmão. Os sintomas da febre maculosa podem ser facilmente confundidos com os de outras doenças, como dengue ou leptospirose. É fundamental que o paciente informe ao médico se esteve em regiões de mata nos últimos 15 dias. Com o diagnóstico correto, a doença tem tratamento. O tratamento é simples, é um tratamento com antibiótico que deve ser iniciado o mais precocemente possível. Segundo a Prefeitura de Campinas, a Fazenda Margarida, provável local das contaminações, deve ser autuada por não ter placas de alerta aos visitantes. Por enquanto, o local foi fechado e proibido de fazer festas. Em nota, o Espaço de Eventos diz que lamenta o ocorrido e que está trabalhando num plano de ação que deve apresentar aos órgãos competentes ainda esta semana. Campinas e Piracicaba são os municípios com maior ocorrência de febre maculosa no Brasil. Só neste ano, o país já tem 49 casos e seis óbitos confirmados. Para prevenir a contaminação ao fazer trilhas e atividades ao ar livre, algumas dicas são usar roupas compridas, evitar andar em locais com vegetação alta e, ao identificar o carrapato, removê-lo com uma pinça com cuidado e ficar atento aos sintomas. A gente não tem uma epidemia de febre maculosa porque a doença não tem transmissão entre humanos. A gente tem um surto e ela tem essa característica, um pequeno surto. Por enquanto, o que a gente tem de informação é de um lugar restrito onde as pessoas tiveram contato com o carrapato. A gente tem um lugar restrito onde as pessoas tiveram contato com o carrapato. A gente tem um lugar restrito onde as pessoas tiveram contato com o carrapato. A gente tem um lugar restrito onde as pessoas tiveram contato com o carrapato. A gente tem um lugar restrito onde as pessoas tiveram contato com o carrapato.